Fala, galera! Para mais um boletim aqui da Turma do Lai, eu sou Sérgio Salsani, trazendo aí novidade sempre para você, torcedor do Peixe. Uma questão já interessante, o Dair Helman chegou com tudo, hein? Fazendo treinamentos em dois períodos, que era algo que nós estávamos querendo, hein, torcedor? Dois períodos de treinamento, treinamentos táticos e fundamentos, vai entrosando e conhecendo melhor os jogadores. E ele também acabou encurtando as folgas aí de final de ano, ou seja, o Dair quer largar forte no Paulistão. Agora na sexta, jogo treino contra o Sub-20, depois a pré-temporada em Atibaia, de 3 a 8 de janeiro, e já com um amistoso. Com isso, ele quer chegar timindo no dia 15, Vila Belmiro contra o Mirassol. Dê o seu like, comente a noite live da equipe do Lai e amanhã, 14 horas, eu e o Lai na live da tarde. Grande abraço, tchau!